E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera a gente vai fazer aí o terceiro vídeo de o que acontece se seguir a polícia, só que dessa forma eu já testei isso aqui e foi bem legal, espero que aconteça coisas legais também. Ela roubou o meu carro, ela tá roubando o meu carro, olha isso, que? Caraca moleque! Tá vendo ó, esse é o terceiro vídeo, toda vez que eu faço vídeo acontece algo bizarros, o policial vai ver que o amigo dele foi morto. A mulher roubou o meu carro velho, o carro do Franklin, eu parei aqui, eu parei aqui pra fazer o vídeo porque aqui sempre passa né, dois policiais dentro do carro. Eu ia usar a pistola de trocar de corpo né, ia ficar com um policial passageiro, é o que a gente vai fazer. E aí o piloto né, o do jogo vai continuar, é... E a gente vai saber, cara, isso foi muito aleatório, aqui ó, é o carro do Franklin, essa mulher do nada veio e roubou o meu carro, ia levar o carro, me atropelou, a polícia, esse policial aqui ó, matou ela, certo? Olha lá, ela tá morta ali. E esse cara aqui do nada começou atirando a polícia e foi morto também ó, tem outro morto ali, o cara matou o policial velho ó, foram dois policiais mortos mano. Que isso cara, que bizarro maluco. Bom galera, é o seguinte, você joga o GTA V online no PC, precisa de grana aí pro novo DLC, vai na descrição, shake mods, pacote de até 20 bilhões. Você pode parcelar no cartão, pagar no boleto, pode dar upada na sua conta que vai ficar bem legal. Também tem pantinha geração, Playstation 3 e Xbox 360. Mano, que loucura velho, que loucura. Bom, então vocês já entenderam o que eu vou fazer aí, certo? Cara, a mulher ia roubar o meu carro mano, que isso velho, eu nunca vi um... Sério, eu nunca vi um NPC assim roubar um carro dos outros velho. Então vamos já ó, ali tem um policial ó, ali tem um policial, eu vou ter que mirar pra ele, certo? Mais ou menos aqui ó. Aí ó, e a gente troca de corpo. Não, mas eu troquei de corpo aqui ó, só que é pra um policial, eu quero ir no passageiro velho, eu quero ir no passageiro. Galera, dá um ligo nisso aqui velho. Eu sou o policial sem querer, tá ligado? Não é nem o mod de polícia nem nada que eu tô usando aqui, eu só usei o mod de mudar de corpo. E dessa vez eu tô com um policial normal aí do jogo, policial normal do jogo que circula pelas ruas. Você pode ver ó, que eu fico aqui ó, no passageiro com essa mudança de corpo. E não sou detectado nem nada, eu tô com uma roupa de policial, olha lá ó, tá vendo ó. Olha aqui eu troquei de corpo né. E o policial NPC tá fazendo a ronda aí ó, na cidade. Vamos ver se a gente vai pegar alguma coisa. Eita caramba. O policial é bem de boa né mano. Aquela hora lá a mulher roubou meu carro, levou chumbo. Levou um chumbo grosso velho. Maluco, será que vai ter alguma ocorrência mano? Deixa eu ver com qual arma que eu tô aqui. Qual que é a arma de policial mano? Arma de policial é qual? É um revólver né, não, uma pistola né. Cadê? Vamos pegar uma pistola aqui. Gás lacrimogênio não né. Aqui, essa aqui é a pistola, é a arma de policial. Então vamos ficar aqui na espreita. Se acontecer alguma ocorrência ele vai, eu acho que ele vai em cima. Se der algum, algum, algum rolo. Opa! Ó, ocorrência ó. Tocou a sirene, tocou a sirene. Rapaz do céu, o que aconteceu? Ih, nossa, olha o porrada que ele deu. Caraca, o que aconteceu? O que aconteceu? Nossa velho, esse carro não vai chegar vivo não. Vamos ver galera, que ocorrência que foi. Meu amigo. Tá passando no mesmo lugar, véi. O que aconteceu? Caraca, moleque. O policial é doidão né mano. Você foi no mesmo lugar, véi. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Até agora não tá indo atrás de ninguém. Nossa mano. Caraca, o policial é doidaço, véi. Olha o retrovisor, N.A. Vamos lá hein. Onde você vai mano? Ele tá rodando que nem um louco, véi. É o normal né, às vezes você tá jogando jogo e de repente toca a sirene e o policial... Até agora... Sem objetividade. Tá indo atrás de quem mano? Aonde esse cara tá indo mano? Ó, agora eu vou apontar. Tô cara com a mão esquerda, véi. Tô cara com a arma na mão esquerda. É um policial canhoto. Vai bater. Nossa. Doidaço. Esse tá doidaço. Você tá drogado, certeza. Ih, será que é o ônibus? É o ônibus! É o ônibus! É o ônibus galera, é o ônibus! Aí, aí ó. O bandido tá no ônibus galera. O que que aconteceu aqui? Aí, 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 aí. Meu Deus. Olha aí, olha aí, olha aí. Ele tá tentando parar. O bandido tá no ônibus. O bandido tá no ônibus. Meu Deus do céu, Berg. Vou ter que dar tiro, vou ter que... Caraca! Olha lá, ele não deixa, ó. Ó, ele tá segurando o ônibus. Mano, ele rodou a cidade toda pra vir atrás desse ônibus. Que louco! Será que é um ladrão? Não tem como eu atirar daqui, véi. Não tem como. Ó, ele tá tentando parar o ônibus, ó. Ih, tá mostrando o dedo. Deixa ele passar, que eu meto bala. Deixa ele passar. É o busão, é o busão, é o busão, ó. Ele dá uma travada no busão aqui, ó. E o busão tá mostrando o dedo. Não tem como, cara, eu atirar, véi. Deixa ele passar, que eu atiro. Olha lá, olha lá. Opa. Eu apontei pro policial. Olha isso! Eu apontei pro policial. Deu... Deu... Eu fiquei com estrela, mano. Desceu, desceu. Oi! Cara, o cara era bandido. Ele desceu! Caraca, eu não tô acreditando, véi. Caraca, eu não tô acreditando, mano. O cara desceu, era bandido mesmo, mano. Ele rodou a cidade toda. Vambora. Se eu descer, eu não entro mais no carro. Eu não posso descer. Eu não tô acreditando nisso, cara. Que eu tô sendo um policial verdadeiro, sem... Aí! Parou de tocar a sirene. Caraca! Essa aqui, véi. Ninguém... Ninguém fez, mano. Ninguém fez. Olha a situação do carro, da polícia. Ele andou muito com essa sirene até chegar nesse busão aí. Sabe que eu consigo consertar o carro aqui? Vou consertar esse carro. Vamos ver. Aí. Consertei o carro. Caraca, véi. Que louco, mano. Que da hora, galera. Que da hora. Aí, tem outro, hein. Tem outro. É esse, é esse. É aquele ali, aquele ali. Bora lá, bora lá. Vai. Caraca, eu sou um policial. Não tô acreditando. Sem mod. É, na verdade tem mod que eu entrei no corpo do policial que tava aqui, né. Tem outro carro. Olha lá, tem outro carro vindo, ó. Ó. O cara morreu, o cara morreu. Tá vendo a bolinha ali? Alá, 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 alá. Que louco, mano. Eu não tô acreditando que tá acontecendo essas coisas. Apareceu a bolinha vermelha. Vambora, se aguarda. Eita, caraca. Bandido era aquele. E tinha outro bandido atrás, hein. O que aconteceu com o carro? O que aconteceu com o carro? Mano, que louco, véi. Que louco, que louco. Eu achei que não ia dar em nada aquela primeira sirene. Só que ele atravessou a cidade inteirinha pra ir até onde tava o ônibus. E o ônibus tinha dois bandidos no ônibus, mano. Que bagulho crazy. O policial sai, volta, entra. Demais, mano. Demais. Galera, seguinte. Eu vou controlar aqui o... O piloto. Será que eu consigo trocar pra ele aqui? E aí, esse que tá comigo aqui vai ficar como passageiro. E a gente vai tentar ir lá no clube de strip. Será que aparece aqui o clube de strip? Eu não sei se aparece pra mim. Deixa eu ver se aparece. Sinceramente, eu não sei se aparece. Porque eu não tô com o Franklin. Não tô com o Michael. Esses bonecos aí. Aonde é que fica, mano? Bom, não sei. Eu vou procurar. Eu vou tentar trocar aqui. Caraca, a gente pode fazer outro vídeo. Beleza? Pegando outro tipo de polícia. Polícia do deserto. E vocês veem aí qual que vocês querem. E a gente faz esse esquema aqui, ó. Beleza? Então, eu vou trocar aqui pro... Pra esse policial. Ó. Agora, o cara tá ali de boa. E eu tô controlando. Beleza? Então, vamos levar. Vamos tentar ir lá no clube de strip. Ó, galera. Vamos chegar ali. Será que não tem umas garotinhas aqui, não? Vamos ver se a gente consegue recrutar alguma garota. Se der pra recrutar alguma garota, vai ser... Vai ser da hora, véi. Primeiro, vamos tentar fazer isso. Ó, há uma aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue recrutar, ó. Os dois vai levar ela. Ih, rapaz. Não tem buzina no carro, véi. A buzina é a sirene. Ela correu. Tá devendo. Tá devendo. Certeza. Olha isso, véi. O policial não vai vir comigo, não? Será que dá pra vir aqui? Não tem garota, mano. Olha lá, não tem, ó. Não tem garota aqui dentro, mano. Cadê a Ramulé? Cadê a Ramulé? Não tem, véi. Vamos ver aqui dentro. Cadê as garotas? Ah, elas aqui, elas aqui. O que que elas tão fazendo aqui? Que isso, cara? O que que elas tão fazendo aqui, véi? Olha isso. Tem um cara ali, tem um cara ali. Ih, tem um cara aqui, véi. Olha isso. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É... Que pena que o carro... Que o Caprice... A sirene ali espanta elas, cara. Eu achei que aqui não. Vamos tentar entrar no carro aqui de novo. Olha lá, o policial tá me esperando. Que louco, véi. Aí, ó. Agora se eu quiser... Ó. Se eu quiser ser ele de volta. Cara, o policial que tá ali, ó. É só eu trocar pra ele. Naquele esquema lá que eu mostrei pra vocês. Olha, você liga as sirene, elas correm tudo, cara. Aí, ó. Tem culpa no cartório, não tem? Prostituição nos Estados Unidos é crime? No Brasil é, né? Aí. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o vídeo. Se gostou. Clica no gostei. Compartilha. Vamos ver o que esse policial vai fazer com ela. O que tá no piloto aqui. Deixa eu pegar a outra pistola que eu vou trocar pra ele. Eu não sei se vai dar pra me trocar. Não dá pra trocar pra ele. Fui!